Gente, mais de 18 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência e uma reclamação comum entre a maioria já é antiga, bastante conhecida entre a gente, que é a falta de acessibilidade. Por isso, foi criada uma cartilha no estado de São Paulo com o objetivo de sensibilizar os gestores públicos e também os profissionais do setor. O Jorge conta que os desafios são diários para quem anda com cadeira de rodas, a começar pelas calçadas. O que acontece quando você está em uma calçada e se depara com obstáculo? Aí tem que procurar um lugar próprio para a cadeira poder subir. O aposentado teve paralisia infantil, usava muletas e agora precisa da cadeira para se locomover. Em uma rotina de superação, fica feliz quando se depara com ações que permitem que ele aproveite o ambiente. Na prainha de Mendonça, por exemplo, além da rampa de acessibilidade, foram disponibilizadas seis cadeiras anfíbias para atender as pessoas com esse tipo de deficiência. Quando o senhor chega num lugar, como aqui a prainha, o que pensaram no senhor? Como é isso? Ah, eu achei ótimo. Nossa, isso daí deveria ter vindo bem antes. Primeiro, nós aproveitamos mais. A necessidade de inclusão é urgente. Levantamentos mostram que só no estado de São Paulo são hoje cerca de 3,5 milhões de pessoas com deficiência, o que segundo o IBGE, representa 8% do total de habitantes. O turismo inclusivo é um direito da pessoa com deficiência e um dever do estado. Apesar dos avanços, esse especialista em direito PCD acredita que ainda estamos longe do cenário ideal. A acessibilidade no turismo, ou para qualquer outra coisa também, não é só limitar-se a oferecer um banheiro com acessibilidade, uma rampa ou barras de apoio. É muito mais do que isso. Precisa respeitar a deficiência de cada um. Muitos não precisam disso. Muitos precisam de alguém que consiga se comunicar com a linguagem de sinais, por exemplo. Outros precisam de um apoio comportamental, como os autistas, por exemplo. Com o objetivo de sensibilizar gestores e os profissionais do setor de turismo, o governo paulista lançou a cartilha Turismo Sem Barreiras, com orientações para garantir que o prazer de viajar esteja ao alcance de todos. No passado não havia essa inclusão, mesmo porque município pequeno é complicado. E hoje a gente está tendo uma estrutura para isso, né? Então, a água é direito a todos, né? Então, se a gente incluir, a gente tenta fazer no nosso município, na prainha ou no município, tentar incluir toda a população e também quem é de fora. A pessoa com deficiência, ela é um consumidor, ela consome, ela viaja, ela quer ter essas experiências de vida, como toda e qualquer pessoa. Ela tem direito de acessar uma praia, ela tem direito de acessar uma montanha, ela tem direito de acessar um teatro, acessar um cinema, todos esses serviços de turismo e lazer. É importante, né? É um avanço, a gente sabe que é importante ter esse tipo de mecanismo, essa cartilha vai auxiliar, vai ajudar, mas a gente sabe que ainda segue em passos bem lentos, né? Porque PCD, pessoa com deficiência, não envolve apenas pessoas com problema de deficiência física, também tem outras deficiências que precisam ser respeitadas. Então, que esse exemplo sirva também para locais públicos, locais privados, para que a gente possa avançar cada vez mais neste caso e que a gente realmente tenha uma inclusão assertiva e efetiva.